Fala pessoal, temos novidade em relação ao Samsung TV Plus, que é o serviço oficial da Samsung, serviço Fast, pra quem tem Smart TV da marca, a gente já falou muito desse assunto aqui no canal. O serviço que começou apenas como uma lista de canais lineares, rodando 24 horas programação, agora tem também conteúdo on-demand, a gente já fez vídeo sobre isso e tem novidade, eles anunciaram mais um novo canal. E aproveita o vídeo aqui também pra quem tem Smart TV TCL, sobre o TCL Channel, tivemos algumas mudanças, algumas modificações, eu conto tudo pra você agora. E antes disso, aquela parte chata, tenho que pedir o like pra você, se você puder deixar um like aí no vídeo, nos ajuda bastante a continuar trazendo aqui todas as notícias e atualizações sobre TV e sobre streaming. Se é novo por aqui, aproveita, dá essa força, já escreve aí no canal. Vamos lá! Começando com o Samsung TV Plus, eles anunciaram hoje então a adição de mais um canal linear aqui na grade. Inclusive uma informação que a gente já tinha trazido aqui no canal, que esse conteúdo seria lançado em breve na categoria FAST, que é o canal da série animada Mr. Bean. Eles anunciaram que lançariam o canal mundialmente e o Samsung TV Plus já está aqui com o canal. Você encontra ele aqui com a numeração 2462, Mr. Bean. Lembrando que é a série animada, tá? Não é o conteúdo tradicional do Mr. Bean, mas essa série é animada. Então agora temos um canal aqui no Samsung TV Plus, 2462, uma das mais clássicas séries de comédia, né? Na sua versão animada. Então, Samsung TV Plus está sempre adicionando aqui novidade e hoje eles anunciam o canal Mr. Bean animado. E para a gente fechar esse vídeo rápido aqui de atualização, tem algumas informações sobre o TCL Channel, não é nenhum novo canal. E sim algumas mudanças de numeração, já que o serviço ganhou agora numeração na grade linear. E as mudanças são essas que vocês estão vendo aqui. O canal GR Dingo Brasil, não sei se é essa a pronúncia, muda da numeração 1009 para 1007. Masterchef Brasil da numeração 1209 vai para 1009. E o canal Tom Google muda do 1007 para a numeração 1012. Apenas algumas mudanças aqui de numeração, né? Para quem por ventura se baseie na numeração para procurar canais, eles anunciaram também essas mudanças. Então essas são as novidades sobre o Samsung TV Plus e também TCL Channel. Qualquer outra novidade a gente sempre atualiza vocês aqui no canal. Obrigado pela atenção, não esquece de deixar o like aí. Até mais, tchau tchau.